Contos da biodiversidade de Alexandrina Pipa, Gabriel Lagarto e Margarida Costa. Editado pela Quercos, com o apoio do município de Orem e renova a fábrica de papel do Almonda S.A. Vamos ler o conto A Intrusa. Tudo começou com a chegada da intrusa. Pela calada da noite, houvem-se suaves passos que se dirigem sorrateiramente à entrada do Carvalhau. Boa noite, Carvalho. Hã? Quem és tu que vens a esta hora? E que voz meiga é essa que não é comum a quem madruga? Sou de fora. Venho por bem. Hum, exclama o velho Carvalho e Dígena, enquanto desconfiadamente coça as barbas feitas de líquido em musgo. Deixa-me entrar. Estou muito cansada. Tenho o tronco dourido e as raízes inchadas. Preciso de um espaço onde possa estender as minhas raízes e descansar o meu tronco. Mas quem és tu que chegas a estas horas? Tal como tu, sou uma árvore que precisa de terra e ar e sol e noite e vento e chuva. Tal como tu, caro Carvalho. Sou apenas um ser vivo que procura o aconchego de uma floresta e a proteção de ramos fortes como os teus, onde eu possa descansar em segurança depois desta viagem tão longa. Ai, como estou cansada. Poderás ao menos dizer-me o teu nome, misteriosa forasteira? O meu nome não o posso dizer, porque se o dissesse, acordaria todos os animais e plantas que dormem nos teus bosques. Basta saberes que sou uma árvore muito mimosa. Lá isso parece ser. E o que queres deste bosque de quercos? Quercos? Quercos ou Carvalho, como queiras, quer dizer o mesmo. Ah, ufa! Queres matar-me do coração com estes palavrões? Quercos não é nenhum palavrão. É apenas o nome em latim de todas as árvores da minha família. Pensa-se que no passado a floresta portuguesa era composta principalmente por espécies da minha família. Em latim o meu nome é Quercos. Quercos fanguínea, mais conhecido por Carvalho português. Sou uma espécie autóctone, isto é, sou natural da floresta portuguesa. Sou primo do Carvalho Negral, do Roble, do Sobreiro, da Azinheira, da Carvalhice e do Carrasco. Todos eles são da família Quercos. Conto aos meus antepassados que, por entre Carvalhos, Sobreiros e Azinheiras, cresciam e viviam exemplares de muitas outras espécies da flora, também autóctones. E eram muitos os animais, répteis, aves e mamíferos que se alimentavam e viviam na tranquilidade da nossa floreagem, na harmonia e equilíbrio das nossas florestas. Mas, nesse tempo, havia ursos na nossa companhia e havia... Nunca ouviu falar de tal família chamada Pecos. Mas, se é como dizes, se a tua família viu e dá abrigo a tantos seres vivos, não irá, com certeza, agora negar abrigo a uma pobre mimosa desamparada. Mas o que procuras, afinal, árvore mimosa? Gostava-me muito de poder fazer parte do teu bosca. Só preciso de um cantinho para poder descansar as minhas raízes e o meu tronco. Procura um abrigo no ser da tua família. Se me deixares entrar e estender as minhas raízes, prometo que te compensarei na próxima primavera com as minhas belas flores perfumadas. Bem, ao Carvalhal, todos são bem-vindos. E se estás, na verdade, disposta a fazer alguma coisa para enriquecer esta floresta, então ainda podes entrar. Estenda as raízes aqui perto de mim e eu dar-te-ei a minha proteção. Mil vezes obrigada, gentil Carvalho. Vais ver que não te arrependerás. Nos dias que se seguiram, a intrusa não se cansou de pedir favores ao Carvalho. Um dia pediu para que desviasse os seus ramos para o outro lado, porque precisa apanhar sol, dizia ela. Outro dia pediu ao Carvalho que lhe desse um pouco da sua comida, Estou cá com uma fome. Passado alguns meses, as raízes da intrusa já estavam tão grandes que absorviam todo o alimento que estava no solo, sem se preocupar em deixar o quer que fosse para o Carvalho que a acolheu e para a família Quercus. Começavam agora a aparecer pequenos rebentos da intrusa que pareciam surgir a partir das raízes e não paravam de nascer cada vez mais estantes da sua mãe. Olha lá, Forasteira Mimosa. Diz? Ainda não me disseste o teu nome. O meu nome é... é... Acácia. Hã? Acácia? Mas isso não é o nome daquela árvore invasora? Estava a ver que não percebias. Achas, giro? Pois a mim parece-me uma ideia linda. Até dava para o nome de um filme. Acácias que crescem por entre os cuerpos. Ou a invasão da floresta autóctona. Ha, 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 ha. E foi assim que começou a destruição da floresta onde eu vivia. Primeiro, chegaram as acácias trazidas pelo homem de África e da Austrália. Para além de serem árvores exóticas, são também chamadas invasoras. Isto porque no sítio onde crescem, travam verdadeiros combates com as espécies indígenas. Roubam-lhes o alimento, a luz, a água e acabam por sufocá-las. As invasoras são espécies muito difíceis de combater. E por isso, ameaçam a floresta autóctone que ainda existe. Depois, chegaram os eucalipos, vindos também da Austrália, e as águias. Que se instalaram da mesma forma à volta do Carvalhal. E assim, de fora para dentro, foram cercando a floresta de quercos e minando-a com as suas sementes e raízes. Atacados em várias frentes, através de estratégias distintas, os quercos foram recuando e cedendo o espaço aos intrusos. Hoje, vivo numa floresta pobre e triste. Uma floresta minada pelas exóticas. Onde poucos animais encontram alimento para saciar a sua fome. Porque no país onde vivo, não há animais que se alimentem de acássia, nem de eucalipto, nem de águias ou ciprestes. E por isso, a maior parte dos que outrora aqui viviam, já há muito partiram em busca de um local mais agradável para viver. Quanto a mim, sobrevivo com a minha família, abrigando-me no tronco de um velho carvalho que ainda resiste à invasão. Sou a Doninha Mostela e asseguro-vos que gostava muito mais de vos contar uma história feliz, mas não conheço nenhuma. Num passar pela floresta, fomos visitar o amigo carvalho e a amiga Cássia. Encontramos uma grande biodiversidade e trouxemos connosco algumas dessas espécies que podemos encontrar no nosso Conselho de Orem. Com isso, vamos construir um herbário. Vais precisar de cola branca e as plantas. Depois de coladas, vamos identificá-las. Podem pedir a ajuda de um adulto para conseguir saber qual é o nome delas. Agora, vamos colocar uma folha a proteger. Colocar um peso. E fica pronto no dia a seguir.